Bom dia a todos. Eu estou chegando agora no CBPF. Essa semana é uma semana especial, pois nós vamos comemorar no dia 15 de janeiro os 73 anos de fundação CBPF. Eu acho que para todos nós, servidores, funcionários, colaboradores, estudantes, essa é uma data especial para nós. O CBPF é uma instituição que nós temos muito orgulho de trabalhar. Oi, Patrícia, bom dia para você. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Gente, um abraço para vocês. É muito orgulho para nós trabalhar no CBPF. 15 de janeiro, 73 anos de CBPF. Um abraço a todos, pessoal. Bom dia. Um abraço a todos.